Música 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 Quando a gente compra ou ganha uma orquídea, ela vem assim cheia de flores. Mas o que fazer com a planta depois da floração? Essa é a pergunta da Madalena Riquetti que nos escreveu e nós vamos responder hoje no quadro Emater Responde. Nós viemos até o orquidário Batzel em Belém Velho Porto Alegre e o Batzel vai nos responder essa pergunta. Batzel. Bom, eu estou aqui nas mãos com uma orquídea que é uma das mais vendidas hoje em todo o país e no mundo. Ela é uma orquídea Phalaenopsis. Nós temos hoje no mundo mais aproximadamente 30 mil espécies, espécies que são plantas como elas se encontram na natureza, mais de 30 mil espécies e mais de 150 mil híbridos de orquídeas registrados ou seja, que são cruzamentos entre orquídeas ou entre várias orquídeas. E essa aqui é uma orquídea que no Rio Grande do Sul, a gente precisa ter alguns cuidados. O cuidado maior com ela é no inverno, ou seja, no inverno nós temos que ter cuidado com a umidade, com a água que eventualmente fica no meio das folhas, porque ela apodrece facilmente e a maioria das pessoas tem dificuldade de cultivar essa planta porque perde ela facilmente, ela apodrece facilmente. Então são 30 mil espécies de orquídeas, cada uma tem seu cuidado específico? Bom, é assim, essas 30 mil, elas estão agrupadas em mais de 800 gêneros, que são uma espécie de famílias com características, as plantas que estão agrupadas assim, elas têm características semelhantes. Então aí a gente tem que conhecer um pouquinho das características de cada gênero para saber o que a gente vai dar em termos de luz, de umidade e de adubação. E até se pode colocar na árvore, se pode colocar no chão, se pode colocar dentro de um vaso de plástico, um vaso de barro ou num toquinho de madeira. As opções para cultivar orquídeas são, nós temos várias opções. E hoje tu vai nos dar a dica dessa que é uma das mais populares aqui no estado do Brasil. É, alguns cuidados especiais com ela para a pessoa poder comprar no supermercado e mantê-la, digamos, na sua casa dentro do, até do quarto, dá para cultivar essa aqui, especialmente a Phalaenopsis, no banheiro, na cozinha, porque ela precisa de pouca luz, mas precisa de umidade sem encharcar, ou seja, é bastante umidade, mas sem encharcar. Esse é um dos tipos mais comuns e mais populares aqui na região e no Brasil. Exatamente, é a planta orquídea que se encontra em praticamente todos os supermercados que comercializam flores, na floriculturas, é a mais produzida no Brasil e no mundo, porque é muito fácil, ela é muito rápida para produzir, enquanto as demais orquídeas levam na média cinco anos para dar uma flor, essa aqui em dois anos e meio ela já está produzindo uma haste com, às vezes, com dez, doze, quatorze flores especiais. Eu tenho aqui uma Phalaenopsis que já perdeu todas as flores, mas a haste ainda está verdinha. Quando a gente compra no supermercado essa planta, ela vem geralmente de São Paulo, que é a maior região produtora do país, e o substrato, que é essa parte interna, onde as raízes, digamos, se fixam e vão buscar o adubo, os nutrientes e a umidade, ela vem muito carregada de adubo, então, porque eles, digamos assim, se preocupam em ter hastes longas com muitas flores para o mercado e precisam, então, de uma adubação superforte. Então, o que a gente vai fazer quando termina toda a flor? A gente vai observar esses nozinhos que nós temos aqui na haste floral. Acima do... o primeiro está aqui, o segundo está aqui. Acima do segundo nozinho, a gente vai passar uma tesoura, uma faca. Eu estou tentando aqui passar a tesoura. Cortei, cortei, e aí é só deixar ela num lugar seco, que vai cicatrizar o corte. E essas plantas que vêm de São Paulo, como elas têm... então, como eu tinha falado muito adubo, elas podem emitir aqui no... nesse segundo nozinho, uma nova haste floral menor, com um número menor de flores, que vai te dar uma... uma florada temporona, ou seja, fora de época. Ou até, em alguns casos, ela emite uma muda aérea nesse ponto. Ou seja, se a pessoa enxergar que tem duas folhinhas ou uma folhinha aparecendo, vai ser uma mudinha nova que ela vai ter a partir da planta. Bom, aqui eu peguei uma outra planta, uma outra Phalaenopsis. Vamos imaginar que o telespectador tenha a sua Phalaenopsis há mais de dois, três anos em casa. Então, o que ele deve fazer para que a planta, digamos, cresça de forma vigorosa e produza uma boa haste de flores? A pessoa tira ela do vaso, com cuidado, apertando assim o vaso, puxando com cuidado as raízes, tá? Então, nós temos aqui a planta já com as raízes de fora. A gente elimina as raízes que estão secas ou podres, deixando apenas as que estão firmes. Então, a gente vai eliminando essas partes de raízes que estão podres ou secas. pode tocar nas raízes e observar que aquelas que estão xoxas, murchas, são as raízes que já não tem mais estrutura para absorver nem umidade, nem nutrientes. Então, a gente elimina. Então, nós ficamos aqui com um conjunto de raízes novas, saudáveis. E aí, a gente vai colocar elas dentro do vaso. Então, pegamos um vaso, colocamos um pouco de substrato no fundo, que pode ser casca com musgo, um pouquinho de saiburo com carvão. Colocamos, ajeitamos a planta dentro do vaso, da melhor forma possível, evitando quebrar raízes. E aí, vamos completar com o substrato, ou seja, a mesma casca, a mesma casca de pinos. Levemente, nós apertamos o substrato para a planta ficar firme dentro do vaso. E depois, regamos, molhamos bem a planta. No verão, agora, nós vamos fazer, dia sim, dia não, vamos dar uma boa quantidade de água para ela, deixando escorrer, nunca ficando com água empossada dentro do vaso, porque todas as orquídeas, elas gostam de receber uma boa quantidade de água, mas uma água que escorra, que não fique apodrecendo ou causando podridão das suas raízes, porque na medida em que entra, que apodrece raiz, pode entrar fungo e bactéria, causando até a morte da planta. Então, se a pessoa molhou bem, deixa escorrer, depois pode, se quiser, até botar um pratinho embaixo, desde que não acumule água no pratinho, e colocar a planta na janela, ou num espaço adequado onde tem as demais orquídeas. Um outro ponto importante, além da umidade, essa planta aqui, a Phalaenopsis, ela precisa de um lugar com menos luz, ou seja, não precisa ter uma luz intensa. E precisa também, ela gosta muito de adubo, então nós podemos adubar essa planta mensalmente com uma quantidade de NPK, ou até usar adubo orgânico, que é o mais conhecido chamado Bokashi, dando uma colher a cada dois meses, uma colher de sopa, colocando na beira do vaso, na parte interna, complementa, então, a nutrição da planta e repete a adubação química mensalmente. Existem adubos específicos para orquídeas? Como identificar o melhor adubo? Bom, hoje, já nos supermercados e nas pecuárias, a gente encontra adubos específicos para orquídeas. O melhor é comprar um que a gente chama de manutenção, é quando o NPK é mais ou menos igual, ou seja, tu tem NPK nos mesmos valores, 10, 10, 10, ou 20, 20, 20, ou 8, 8, 8. Então a pessoa vai e observa isso, tem que ser, no rótulo tem que dizer que é específico para orquídeas, porque muita gente já usou outros adubos, outro NPK, em outras formulações, e acabou matando as plantas também. Então, Batson, depois que termina a floração, depois de fazer essa poda e esse cuidado que tu está nos explicando, qual o cuidado dia a dia, tanto agora, no verão, e depois no inverno também, nessa época que está sem a floração? Bem, no verão, o fundamental é a umidade para essa planta, ela gosta muito de umidade e gosta também de uma boa adubação, só que a adubação pode ser mensal, ou no caso, se usar o orgânico a cada dois meses, pode dar uma dose boa, porque ela gosta. E no inverno, a maioria aqui do pessoal do Rio Grande do Sul perde essa planta em função do nosso frio, porque essa é uma planta que no seu ambiente natural, ela vive em uma temperatura média de 25 graus, e aqui no Sul, às vezes, a gente tem temperaturas quase próximas de zero, e quando fica, numa noite fria dessas, fica qualquer gotícula de umidade nas folhas, no outro dia, começam a aparecer pontos pretos de podridão. Em dois, três dias, simplesmente, a planta podrece e morre. É um fungo que dá nela muito forte, de ação muito rápida, então a pessoa sempre molha o substrato, porque no inverno, diferentemente do verão, ela vai molhar apenas uma vez por semana a orquídea, entendeu? Não precisa molhar dia sim, dia não. E tendo esses cuidados, só aguardar novamente a floração, né? Aí, mais ou menos, para agosto, setembro, ela já vai começar a emitir a haste de flor, e aí a pessoa já vai ver o resultado do seu trabalho, do seu cuidado. No próximo bloco, o cultivo de banana, na região de Santa Rosa e as formas de aproveitamento da fruta na culinária. Vamos aprender a fazer um bolo de banana sem glúten e sem lactose. Música 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 Música